Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos fazer juntas umas bailarinas em EVA para você enfeitar os seus móveis, a sua casa, ok? Nós vamos precisar de moldes de bailarina na posição que você quiser. Eu fui lá no Google, digitei lá e abriram várias imagens. Eu escolhi essa aqui, aí eu fiz esse tamanho primeiro, mas aí eu fui medir no móvel que eu quero colocar, ficou muito pequeno. Então eu fui lá, ampliei do tamanho que eu queria e tirei essas aqui, ó. Tirei uma, tirei três. Então o que nós vamos estar precisando para podermos fazer esses enfeites? EVA, na cor que você quiser. No meu caso, eu escolhi essa aqui toda brilhosa. Olha que charme, gente. Olha que coisa mais linda. Eu fico louca. Eu sou a louca dos EVA. Eu adoro EVA. Aí o que acontece? Eu comprei também, deixa eu pegar para vocês verem. Uma folha em EVA dessa cor aqui, ó. É rosa também, só que ela é sem brilho, tá? Mas nós vamos estar fazendo, tirando os moldes aqui nesse EVA com brilho. O que que acontece? Aqui, nessa parte aqui, é muito difícil de você riscar qualquer molde. Eu? Não. Particularmente, eu já fiz, eu não gostei. Então nós vamos testar, riscar o lado ao contrário. Ok? Então vamos lá. Vamos precisar da nossa tesourinha e um lápis. Então, mãos a obras, meninas. Ah, outra coisa que eu gosto de falar também, gente. O EVA está carérrimo. Esse aqui que tem brilho, que tem glitter, ele está custando aqui onde eu moro, seis reais. É um absurdo, né? Mas enfim, fazer o quê? Então, nós temos que aproveitar o máximo de espaço no EVA. Então, vamos colocar aqui, vamos testar aqui como vai ficar melhor. Pera aí. A gente não está desperdiçando nada, ó. Vou pegar essa aqui assim. Essas aqui vão gastar mais espaço por causa desse braço aberto que elas têm, né? Então, nós vamos vendo aqui, ó. Dá para colocar aqui. Aqui assim. E essa aqui também tem um braço bem aberto. Vai colocar aqui, ó. Olha só, gente. Vai ficar esse espaço todinho aqui, ó. Vai sobrar esse espaço todinho. Ok? Aí, em casa, vocês vão vendo aí como melhor para vocês poderem estar riscando o seu molde. Então, vamos lá. Eu vou começar por essa aqui. Aproveitando logo que nós estamos aqui, nesse momento, riscando o molde, eu vou pedir para vocês para não se esquecerem de se inscrever no nosso canal, tá bom? Não esquecem de avaliar o nosso vídeo. Tudo isso é muito importante para nós. Ok, pessoal. Olha só. Nós já fizemos todos os riscos. Deixa eu ver se está dando para vocês verem aí direitinho. Nós vamos agora partir para a parte de... Vamos recortar. Vamos recortar. E aí? Ok, pessoal. Estão aqui. Os nossos três enfeites de bailarinas. Tá? Muito lindas. Aí no próximo vídeo Eu vou Estar mostrando pra vocês Onde eu vou estar colando elas Nós vamos escolher Vamos ver se nós podemos Colocá-las no guarda-roupa Ou numa cômoda Ou a minha filha também estava falando Uma ideia bem legal pra vocês poderem Enfeitar Mesinha de festa É só você colocar Colá-la num Suporte de isopor Colocar uma base E colocar em cima Em cima da mesa Fica bem legal Fica bem bonito também Aí nós vamos ver no próximo vídeo O que nós vamos usar pra untar Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo Beijinhos, fiquem com Deus Ah, e não se inscreva de se inscrever no nosso canal Tá bom? Tchau, tchau